E fala galera, tá começando aqui mais um vídeo no nosso canal Nerdices Sem Limites, eu sou o Bruna Canadim e galera, hoje nós vamos falar de anime, vamos falar de Cartoon Network, nós vamos falar de televisão, vamos falar de streaming, nós vamos falar de Pokémon galera, porque olha só pessoal, temos a bomba aqui. Temos aí a Breaking News que pegou aí nesse final de fim de semana né, Pokémon foi removido do Cartoon Network do Brasil galera, não só do Brasil na realidade, de toda a América Latina, Pokémon parece que agora vai ser exclusivo de streaming galera. É como eu falo sempre, streaming é o futuro e cada vez mais está próxima aí a morte da TV a cabo, porque mais um duro golpe aí na TV a cabo né. Eu fiz recentemente um vídeo aqui no canal comentando a saída do Friends da Warner Channel, então a Warner retirou completamente a série Friends, série clássica ali dos anos 90, da sua grade e colocou exclusivamente no HBO Max. Então a única forma oficial de você assistir Friends é na HBO Max, no streaming ali da Warner Discovery, e parece que Pokémon vai seguir pelo mesmo caminho, então falando de Warner também, porque a Warner é dona do Cartoon Network, tinha licença desde sempre do Pokémon, desde os anos 90, passando Pokémon ali em seus canais infantis né. Seja Catoon Network, quanto Boomerang, quanto Tooncast, mas agora ela tirou, tirou, foi removido, então não passa mais Pokémon na TV a cabo, na TV a cabo ali, ela tirou de forma sutil, sem ninguém perceber e agora foi totalmente removido. Mas galera, vai estar na tela aí a notícia, notícia vinda diretamente do site ANIMTV, site que a gente utiliza bastante aqui no canal como fonte das notícias de anime, desenhos animados, televisão em geral né. Eu vou ler aqui pra vocês, já já comento mais hein. Pokémon anime deixa grade do Cartoon Network em toda a América Latina, toda a América Latina, então não é só no Brasil não. Pokémon é uma franquia de sucesso em todo o mundo, não sendo diferente aqui no Brasil, onde até hoje mantém sua importância, estreando no país em 1999, através do Cartoon Network e da Record TV. O Cartoon Network então exibiu durante todos esses anos, as 23 temporadas do anime em sua grade, incluindo 17 filmes e uma série spin-off chamada Pokémon Chronicles. Contudo, nas últimas semanas, um fato chamou a atenção de quem acompanha o canal, a retirada total do anime de sua programação no mês de agosto no Brasil. Em julho, o mesmo havia acontecido no Tooncast, ele foi removido em julho do Tooncast, e agora em agosto do Cartoon Network no caso. Pokémon vinha sido exibido, acho que vinha sendo né, de forma constante pelo Cartoon, e essa saída foi observada como receio por parte dos fãs. O mesmo, agora, irá ocorrer com os demais sinais latinos do Cartoon Network. A série ainda era exibida nesses países, mas deixará a grátis por completo no final do mês de setembro, perdendo o seu horário de exibição para mais uma reprise da animação O Mundo de Greg. E é, deve ser ali, um dos desenhos animados atuais do Cartoon, né? Nesta semana, os perfis oficiais de Pokémon anunciaram que o 18º filme da franquia, Segredos da Selva, irá estrear mundialmente através da Netflix. Além da 24ª temporada, intitulada Pokémon Master Journeys, nos Estados Unidos. O que levanta a questão, será que o anime também está deixando o Cartoon Network de vez em nossa região, imigrando para a Netflix? Em relação à estreia da 24ª temporada no Brasil e restante da América Latina, até o momento não existem informações quanto a data de lançamento. Pokémon está disponível no Brasil em serviços como Netflix, Amazon Prime Video e o Pokémon TV, né? O app streaming que é só de Pokémon. Então, a gente até falou desse aplicativo aí, desse streaming de Pokémon, né? O Pokémon TV na Live Nintendista aí. Vai estar na tela aí o número da Live Nintendista que a gente falou sobre isso. Eu e o Nerd Profeta. Mas é isso, galera. Essa é a notícia. O que eu acho sobre isso? Cara, é como eu falo sempre aqui no canal, tem ainda quem discorde, quem tenta resistir aí ao avanço, né? Mas não tem como. O streaming é o futuro e cada vez mais o streaming vai se fortalecer. O streaming já é aí o grande foco dos estúdios aí, dessas empresas de entretenimento. E cada vez mais a TV a cabo, a televisão em geral, mas acho que primeiro a TV a cabo vai sendo nerfada até ficar assim próxima de desaparecer, né? Nunca vai desaparecer a televisão, né? TV aberta e TV a cabo eu acho que vão sempre se manter, né? Se existe até hoje rádio, né? Programa de rádio, mas nem de longe nunca vai voltar a ser o que era no áudio, né? Vai ficar uma coisa segundo o terceiro plano. A televisão a cabo. Como eu falei antes, a gente teve ali um duro golpe quando a Warner retirou o Friends ali, que é dessas séries sitcoms antigas, é a mais famosa, é a mais popular. Teve toda uma polêmica quando o Friends foi retirado na Netflix, então agora da Warner, né? Então o Friends agora é exclusivo do HBO Max. E o Pokémon, cara, o Pokémon também é outro duro golpe aí na TV a cabo, né? Porque era tradição de Pokémon do Cartoon Network e seus canais derivados. E agora foi removido. Então eu acho que sim, não tá certo isso. Quem sabe amanhã, depois que sair esse vídeo, anuncia que Pokémon volta à grade do Cartoon Network. Mas eu acho, por tudo que a gente tá observando, né? Aí da estratégia dos estúdios, eu acho que Pokémon vai ser exclusivo de streaming, cara. Vai ficar ali exclusivo da Netflix. A Netflix deve pegar ali exclusividade temporária dos filmes e temporadas novas e depois entra aí Pokémon em outros streamers, né? O próprio Pokémon TV, Prime Video, quem tiver interesse. Mas eu acho que o foco é o streaming aí do Pokémon. Curiosamente, a gente tem ali o Dragon Ball Zekai passando forte ali na Warner Channel com uma audiência bem boa pelo que eu tô vendo ali, pelo que eu ando ouvindo e pesquisando. E vamos ver qual é o futuro aí de Dragon Ball na Warner. Mas o Pokémon já segue por um outro caminho, né? É porque a Toei, por algum motivo até hoje, ainda prefere dar prioridade pra licenciar as produções dela pra televisão ali. Então a Toei ainda tá engatinhando nesse negócio de streaming. Mas, mas, isso pode mudar aí com a chegada do Animeca. Fiz até um vídeo aqui no canal sobre o Animeca, né? Que é um streaming de anime japonês que já tá ali confirmado pra expandir e chegar em outros países, né? Chegar aí internacionalmente, chegar no ocidente com certeza, né? Isso pode mudar aí. Se o Animeca for um grande sucesso, quem sabe a Toei passa a querer priorizar o streaming, né? E aí pode também ter a remoção de Dragon Ball da TV. Mas é isso, galera. Em resumo, Pokémon foi removido do Cartoon Network, do Brasil e da América Latina toda. E agora tá exclusivo de streaming. Então a única forma oficial de você ver Pokémon aí é no streaming. Acho que Pokémon ainda não passa mais em TV aberta, né? Eu acho que não. Eterna reprise. Mas, mas é isso. Vamos tá aí observando, né? Mas é como eu sempre digo, streaming é o futuro. E se vocês acham que streaming é o futuro, ou vocês ainda tem aí a nostalgia da televisão, deixa aí nos comentários e dizem o que vocês acharam aí da saída do Pokémon, né? O Pokémon vai realmente ser exclusivo de streaming ou ele volta em algum momento pro Cartoon Network? É muito importante ali, ou não, pro Cartoon manter aí Pokémon na grade. Mas diz aí nos comentários. De toda forma, é isso, galera. Manda o likezão no vídeo. Se inscreva no canal quem é novo, quem ainda não é inscrito. E continue acompanhando aqui para mais vídeos no futuro sobre Pokémon, anime, streaming, Cartoon Network, televisão e muito mais aqui no nosso canal Nerds Sem Limites. E falou, galera!